Quem recebe o Bolsa Família tem até o dia 16 de janeiro para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A revisão cadastral é obrigatória e deve ser feita por quem recebeu o aviso no extrato do pagamento. As famílias que não renovarem as informações podem ter os benefícios bloqueados no próximo mês. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet ou no telefone que aparece aí na sua tela.